Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira em nosso carro Com você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Eu vi o amor e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar Eu vi o amor e o nosso cachorro Fizemos meus planos, cumprimos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira em nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Eu vi o amor e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Eu vi o amor e o nosso cachorro